Fala, feras! Aqui é o André Rodrigues, das Feras do Esporte. Uma excelente quinta-feira pra você ligado e conectado no esmeraldino.com. Pois é, galera, e ontem no estado Jonas Duarte, em Anápolis, o Goiás, na sua estreia no campeonato goiano, ficou no 0x0 com o Grêmio Anápolis. Um show da galera do Goiás que invadiu o Jonas Duarte, em especial a galera da organizada Força Jovem, que deu um show durante uns 90 minutos e empurrou o Verdão. Mas, após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Glauber Ramos fez a avaliação do futebol do Goiás na sua estreia no Goianal. Bom, boa noite. Eu acho que não é cedo pra mostrar competitividade, não. Nós somos competitivos, mas nós sabemos, nós estamos ainda no início de uma pré-temporada, nós estamos encerrando uma pré-temporada de 20 dias, só tivemos condições de fazer um único amistoso, devido à questão de logística, questão de Covid, alguns atletas que tiveram Covid, mas o volume de jogo foi satisfatório. Dentro do que nós havíamos treinado durante essa pré-temporada, nós conseguimos ter um volume de jogo bem consistente, jogamos o tempo todo no campo do adversário, infelizmente, o resultado de vitória não aconteceu, nós também não estamos muito satisfeitos com isso, mas faz parte do planejamento, tem essa competitividade que nós tivemos hoje e o controle do jogo que nós tivemos hoje. E também, nessa coletiva, o Glauber foi questionado sobre duas situações, o porquê que o Felipe Bastos foi o primeiro homem de marcação no meio de campo do Goiás, e porquê o Vinícius ficou muito fixo na ponta esquerda. O Glauber deu essa resposta. Na realidade, o que aconteceu foi que a opção do Felipe ficar ali de primeiro volante, até para o início da construção das jogadas ofensivas com ele, a gente tem mais qualidade, e o Auremi saindo de segundo volante era para pressionar um pouquinho mais o adversário, para a gente tentar roubar essa bola no campo do adversário, e quando a gente tivesse com a bola, o Felipe teria liberdade para subir um pouquinho, para faltar o domínio da bola. Infelizmente, o time ficou muito atrás, o adversário ficou muito atrás, e nós tivemos dificuldade. O Vinícius, pelo lado, é uma característica dele, não é que ele tem obrigação de ficar ali, mas é uma característica do atleta. Aos poucos, a gente vai conversando com ele, vai pedir para ele movimentar um pouco mais. Inclusive, hoje, o Nicolas ficou bem isolado na frente, com uma linha praticamente de cinco atletas ali atrás, e a gente só com o Nicolas, com o Albano flutuando nas costas dos volantes de adversário, com a Auremi tentando ser o homem surpresa, com o Felipe Barça tentando chegar, construindo bem a jogar do lado de um pouquinho mais atrás. E o Vinícius ficou um pouco preso, inclusive até pode ter atrapalhado um pouco a ultrapassagem do Arthur, depois a ultrapassagem do Hugo, mas é característica do atleta, a gente tem que respeitar, mas aos poucos ele vai se adaptando, vai se adaptando aos companheiros que ele tem aqui, e acredito que a movimentação dele no decorrer dos jogos, no decorrer da temporada, vai ser bem melhor do que só pelo lado esquerdo. Só para concluir, o Felipe Barça ali de primeiro, a intenção era ter uma construção de jogada ofensiva melhor, que com ele o passe é bem melhor. Essa foi a opção. Então...